SSD bom e barato, nesse vídeo você vai descobrir os melhores modelos no Brasil importados, então vamos lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, o primeiro é o que eu uso e eu tenho ele há um ano e meio, eu fiz um vídeo testando ele, mas eu vou deixar aí para você ver na tela as velocidades, você está vendo o teste de velocidade de como eu comprei, quando eu comprei ele, comparado com o estado de velocidade, você vai ver que ele não perdeu velocidade com o tempo, ele mantém na margem de erro ali a mesma velocidade ou até mais, então ele está tranquilo, é um SSD com um ano e meio de uso, eu uso para o canal, coloco vídeos nele e tal, 134 reais em 240 GB, muito barato, e o de 500 GB está saindo na faixa dos 200 e alguma coisa, muito barato também, vou deixar o link dos dois na descrição caso você queira comprar produto direto no Brasil, a Crucial é uma marca muito boa, a gente está vendo aqui que ela tem 135 avariados, na Mariações da Magalu, a nota é quase perfeita, é 4.9, o produto chega rápido e você consegue colocar no seu notebook ou no seu PC, se você tem dúvida, ah, será que funciona no meu PC ou no meu notebook, esse SSD ele vai no lugar do HD, então se o seu notebook tem um HD, ele pode ir no lugar desse HD, mas se você tiver espaço para um, e uma memória, e uma placa mãe que tenha mais uma entrada SATA, você pode colocar ele junto com o seu HD, pode ter um HD e um SSD no seu PC, Então não precisa substituir Mas ele sempre é compatível Ele é conhecido como universal Porque ele vai no lugar do HD Então você pode colocar ele junto com o HD em outra entrada Se não tiver outra entrada você pode colocar ele no lugar do HD No notebook geralmente não tem espaço físico Para usar um HD junto com o SSD Então se for o seu caso Seu notebook ali não tem espaço Você pode colocar ele no lugar do seu HD E aí você usa ele Então compra um espaço maior Caso você precise Só o SSD Então já compra um SSD maior Aproveita que os preços estão bons Se eu tenho um notebook muito antigo SATA 2 Ou um PC muito antigo SATA 2 Eu posso usar esse aqui que é SATA 3? Pode Ele vai ser compatível com qualquer um A diferença é que no SATA 2 Ele vai perder um pouco de velocidade Vai cair para metade o desempenho dele Mas ainda assim um SSD na metade É bem mais rápido do que um notebook Que um SSD a 100% Um HD a 100% Então o SSD SATA 2 ainda vai ser mais rápido Do que o HD SATA 3 Então ele vai ganhar velocidade Mesmo assim Quanto mais velhinho for o seu notebook Mais você vai sentir essa diferença Eu vou deixar o link dos dois Na descrição para você conferir Eu gosto de deixar tudo bem explicado E agora a gente vai para o AliExpress Eu também vou explicar bem certinho Primeira coisa Se você nunca comprou no AliExpress Tem duas coisas que você precisa saber Esse produto não é taxado Não tem como você ser taxado nele Porque ele está abaixo do preço de taxação Eu já tenho mais inúmeras compras Não sei nem quantas Mas muitas compras E eu sei exatamente quais valores são taxados Esse tipo de SSD não é taxado Não tem risco de ser taxado Mas se você é muito teimoso E muito pé atrás O que acontece se você for taxado? Você não precisa nem sair de casa Você Pela internet mesmo Você devolve a compra para o vendedor E não fica com ela Recebe dinheiro de volta Então se você for taxado Você pode desistir da compra É de prática O AliExpress faz isso direto Pessoas taxadas no Brasil Desistem da compra E pronto Recebe dinheiro de volta e tal Então na pior das hipóteses Você vai receber esse dinheiro de volta Se você compra no AliExpress Você sabe como funciona Se você nunca comprou Aqui a gente tem várias variações Então a gente está vendo Esse SSD Que eu estou recomendando Da Gondefira Ele é excelente Tem mais de 100 mil vendas Entrega boas velocidades Tem 25 mil avaliações É o SSD mais vendido do AliExpress E como é que eu compro aqui Aqui eu escolho a variação do produto Está vendo que eu vou clicando E vai alterando o preço Então aqui eu estou comprando Um de 240 GB Eu adiciono ele para o carrinho Ou clico em comprar agora E compro ele Se eu quiser o de 480 Eu clico aqui 480 GB 114 reais 1 TB 228 reais Então eu tenho que escolher O tamanho correto que eu quero Se eu quero 500 GB Eu tenho que clicar aqui em 500 Cliquei Apareceu o preço aqui Eu venho aqui em comprar agora 2 TB Cliquei Apareceu o preço Então aqui você escolhe o produto Que você quer comprar A variação do produto Então presta atenção Porque o AliExpress Ele funciona de forma diferente Dos sites brasileiros Aqui ele mostra as velocidades Que ele promete Então ele promete Essa velocidade Nos cabos SATA 3 E nos cabos SATA 2 Ele vai ter metade Dessa velocidade Então a gente está vendo Que são velocidades Bem parecidas com o Crucial Que a gente viu ali anteriormente Só que ele é um SSD Esse aqui é um SSD mais barato Demora quanto para chegar no Brasil Um mês Talvez menos Se você der sorte Depende da época do ano Mas janeiro Um mês Black Friday Um mês Talvez um pouco mais Novembro Dezembro Fim de ano Meio do ano Talvez menos Vinte dias Duas semanas Pode acontecer De você comprar em janeiro E na Black Friday Chegar rápido também Depende da sorte De você pegar um carregamento Que está vindo para o Brasil Não tem que esperar e tal Mas é coisa assim O tempo voa Pelo desconto Que você vai ter Uma SSD Que vale muito a pena E a gente tem aqui também Como comparar os testes A galera posta aqui Aqui o cara postou Então Ele está mostrando aqui A velocidade dele Ele comprou De 240 gigabytes E a gente vai vendo os testes Aqui do pessoal Aqui A velocidade bem similar Ao crucial A gente vai ver Esse resultado aqui É de um SATA 2 Por que que A velocidade está abaixo Porque é um SATA 2 Então é um notebook Bem antigo E Ele tem A interface SATA 2 Então ele não entrega Os 500 gigabytes De velocidade Que esse MB De velocidade Que esse SSD entrega Porque Ele está na tecnologia SATA 2 Mas isso aqui Ainda é bem mais rápido Que um HD Então Bem interessante E a gente vai Pode olhar os testes Tem muita foto Para a gente ver Muito teste Para a gente ver Muita coisa Para a gente verificar Aqui a gente está vendo O outro provável SATA 2 Então Nem todo mundo Especifica Que está testando Num SATA 2 Ou num SATA 3 Mas A gente vê Que a velocidade É boa É um SSD Bem vendido E vale muito A pena O preço Que se encontra E o terceiro E o último SSD Que eu recomendo Mesmo esquema Quero comprar aqui Ele demora um pouquinho Menos para chegar no Brasil X-Rage Isso que é uma marca Muito boa também Ele Ultimamente Nesse ano Ele foi o que mais vendeu Cresceu muito Esse número aqui Ele vai passar O Golden Fear Porque Na minha opinião Também ele é ligeiramente Melhor Que o Golden Fear Pouco mais caro Mas melhor Ele Geralmente Os testes dele Ele vem melhor Do que Do que ele promete Ele nunca vem abaixo Ele vem sempre acima Então é um SSD Muito bom E Aqui a gente vê As velocidades São melhores também Que o Golden Fear E por isso É um SSD Que faz tanto sucesso A gente vê As fotos aqui As avaliações São ligeiramente melhores Que o Golden Fear Então é um SSD Que eu gosto mais Vou deixar o link Na descrição Caso você queira Aqui a gente está vendo 500 GB A gente vai vendo Os testes Aqui Aqui é um SATA 2 Também Então O SATA 2 Ele tem menos desempenho Mas a gente vai vendo Que nas tecnologias SATA 3 Aqui fica bom Fica bacana E tal E é bem bacana A gente observar Eu gosto de ficar vendo As fotos Da velocidade E bem bacana Aqui O de 2 TB Nessa velocidade 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 Também tem aquela Questão da margem de erro A velocidade E tal Muita coisa interfere Mas ela vai Nem sempre vai ser O mesmo resultado Talvez no próximo teste Vai ser 500 No outro teste Vai ser 420 Então Tem uma margem de erro Ali Tanto que você vê Os dados do Crucial Que eu mostrei Ele está mais rápido Do que no primeiro teste Que eu fiz dele Um ano e meio depois Ele ganhou velocidade Não É porque ele manteve A velocidade Mas tem a margem de erro Ele está tão rápido Quanto era Só que no momento Em que eu fiz O primeiro teste Eu peguei uma variação Em que ele estava Um pouco mais dentro Por várias questões Que interferem nisso Mas esses SSDs Eles são bem seguros E eu recomendo muito Espero que você tenha gostado Ficou alguma dúvida? Fala aí Eu tenho um vídeo também Falando sobre SSD Eu vou deixar na descrição Para você saber qual é o compatível Mas esse aqui Ele é universal Ele é compatível Com qualquer notebook E com qualquer PC Tá? Então Na pior das hipóteses Ele vai no lugar do HD Espero que você tenha gostado Desse vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Um abraço Valeu por tudo Tamo junto Fui